Boa noite! No Nesp Notícias de hoje, um alerta para os homens. Estamos em plena campanha Novembro Azul, que chama atenção para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Sobre esse assunto, vamos conversar com o urologista Aparecido Agostinho. E mais? Alunos ocupam a escola Estela Machado em protesto contra a reorganização do ensino, definida pelo governo do Estado. Na sessão da Câmara, vereadores discutem a abertura de uma SEI para investigar denúncia de cobrança de propina. Projeto de extensão da Unesp mostra como é feito o carnaval da escola de samba Coroa Imperial. Alunos da escola Estela Machado na Vila Pacífico, em Bauru, ocuparam hoje pela manhã o prédio da unidade em protesto à reorganização da rede de ensino, definida pelo governo do Estado. Com faixas e cartazes, os alunos bloquearam a entrada da escola Estela Machado e paralisaram as atividades logo no início da manhã. Enquanto parte optou por ficar dentro do prédio, outros estudantes acompanharam a mobilização do lado de fora da unidade. Os alunos são contrários às mudanças determinadas pelo governo do Estado. Com a reorganização, a escola Estela Machado não terá mais turmas do ensino fundamental. Elas serão transferidas para a escola Luiz Castanho de Almeida, também na Vila Pacífico. Os estudantes temem a superlotação das salas. A ocupação é por tempo indeterminado. E os alunos mantêm até agora a ocupação na Estela Machado. De acordo com a POSP, o Sindicato dos Professores, 44 escolas estão sendo ocupadas em todo o Estado. Em nota, a Secretaria de Estado da Educação afirma que permanece disposta a dialogar com os manifestantes nas escolas ocupadas e que reconhece o direito à livre manifestação. Porém, comenta que não pactua com outras instituições envolvidas nas ocupações das escolas, como a POSP, o Sindicato dos Professores da Rede Estadual e partidos políticos. A Secretaria informa ainda que amanhã será publicada no Diário Oficial do Estado uma resolução garantindo os 200 dias letivos previstos em lei aos alunos das escolas ocupadas, prevendo a reposição de conteúdos perdidos nos dias de ocupação. Você tem acompanhado aqui no Nesp Notícias as denúncias de negociação de propina por agentes políticos na aprovação de projetos de doação de áreas públicas. Na sessão desta segunda-feira, houve divergência entre os membros da Comissão de Fiscalização e Controle sobre a necessidade de abertura de uma SEI, uma Comissão Especial de Inquérito. O presidente da Comissão de Fiscalização e Controle da Câmara, Roque Ferreira, e o relator do processo, Moisés Rossi, divergem sobre a necessidade de abertura de uma Comissão Especial de Inquérito para apurar as denúncias de propina. Enquanto Rossi defende que a SEI seja aberta o quanto antes, Roque afirma ainda não existirem provas suficientes para o pedido. Até o momento, a Comissão ouviu apenas os depoimentos do vereador Carlinhos do PS e de um empresário da cidade que teria sido alvo do pedido de propina. A princípio, eu acredito que nós temos que ter acesso a essas informações, discutir internamente na Comissão, e se nós entendermos na Comissão que nós devemos instalar uma SEI, eu sou a favor da SEI, só que eu acho que SEI nós temos que sustentar de uma maneira bem precisa, de uma maneira bem clara, porque submeter uma SEI ao plenário, e essa SEI ser enterrada no plenário, também nos tira depois todo e qualquer instrumento para a investigação desses processos que estão ocorrendo aqui na cidade de Bauru. Mas o parlamentar concorda que a SEI oferece ferramentas que ampliam o processo de investigação. A abertura de uma SEI você poderia convocar, caso a pessoa não venha, você poderia solicitar que viesse à Comissão por coerção policial, você poderia solicitar, por exemplo, a quebra de sigilo telefônico, poderia solicitar a quebra de sigilo bancário, tudo isso solicitando ao juiz com fundamento, coisas que uma comissão não tem, nós não temos essa prerrogativa. Então existem outros elementos que é para a população conhecer bem a diferença entre o trabalho de uma comissão e o trabalho de uma SEI. Moisés Rossi tocou ainda em um outro assunto delicado, o projeto de lei do Executivo, que deu entrada na casa esta semana, e pede o reajuste da CIP, a contribuição para custeio do serviço de iluminação pública. A cidade de Bauru gasta hoje em torno de um milhão de reais por mês com iluminação pública, mas arrecada metade disso, cerca de 500 mil reais, a diferença é retirada dos cofres do município. A proposta do prefeito é que a taxa de iluminação seja reajustada em 100%, ou seja, o teto da contribuição que hoje é de 10 reais passaria a ser de 20 reais e o contribuinte continuaria pagando proporcionalmente ao valor da conta. Rossi é contrário à proposta, que já foi apresentada no primeiro mandato de Rodrigo Agostinho e barrada na Câmara. A cidade passa por uma situação difícil, sim, em relação a cumprir as suas obrigações financeiras e, entretanto, não está fazendo o empenho necessário para diminuir os próprios gastos. Ao invés de fazer isso, está buscando, através de refis, através de aumento de taxas, cobrir e cumprir com as suas obrigações financeiras. É isso que incomoda um pouco. O próprio prefeito disse que ia cortar os cargos de iluminação, cortou um ou dois e parou, ou seja, ele não consegue diminuir as suas próprias despesas. Outro assunto comentado ao longo da sessão foi a avaliação do Plano Municipal de Educação realizada a cada dois anos. O vereador Paulo Eduardo, presidente da Comissão de Educação, disse que a Câmara pretende acompanhar mais de perto os debates envolvendo o programa de ensino das escolas da cidade. Isso quer dizer que quais são os resultados da educação? Aquilo que é feito hoje consegue fazer do aluno um cidadão, de fato? Então, quais são os critérios de avaliação? É a nossa função fazer esse questionamento, participar, inclusive, das decisões e sugestões para que ele melhore. Em reuniões recentes da comissão com representantes da Secretaria Municipal de Educação, ainda foi definida uma nova data para o fórum que discutiria o Plano Municipal de Ensino na semana que vem. Agora ele será realizado só em março de 2016. O evento foi transferido por solicitação de diversos segmentos da sociedade que não se viram, não havia tempo hábil de preparação para uma participação mais efetiva no fórum. E, sabiamente, a secretária transferiu para o mês de março, conferindo às pessoas um tempo bastante apropriado de preparação para sugestões e uma avaliação crítica de todo o plano. Ainda sobre a Câmara, o vereador Robert Valsakai mudou de ideia e, depois de dizer, na semana passada, que não deixaria a Comissão de Fiscalização e Controle, ontem resolveu sair da função. O nome do parlamentar foi citado em uma das gravações sobre o suposto esquema de propina. Por isso, Valsakai se afastou da comissão com a justificativa de que o órgão teria mais isenção na investigação. No lugar dele, assume temporariamente o vereador Marquinho da Diversidade. Por causa dessa mudança, Marquinho, também de maneira temporária, deixou o cargo que tinha em outra comissão, a de Economia, Finanças e Orçamento. Moisés Rossi vai ficar no lugar dele. E hoje pela manhã, os membros da Comissão de Fiscalização e Controle se reuniram para analisar documentos relativos às denúncias de propina. Eles decidiram desmembrar a investigação em duas frentes. Uma para apurar as denúncias de doação diária e outra para averiguar a participação irregular de servidores públicos nos projetos de doação. O secretário de Desenvolvimento Econômico, Renato Purini, se apresentou espontaneamente à comissão para dar esclarecimento sobre o assunto. Ele levou documentos e se colocou à disposição para continuar colaborando com as investigações. Depois do intervalo, você vai conhecer a exposição Work in Progress. Alunos de projeto de extensão da Unesp mostram como se faz um carnaval do enredo às fantasias. Voltamos num instante só. Começou hoje e segue até quinta-feira o segundo simpósio de comunicação e acessibilidade cultural. O evento é promovido pelo Departamento de Ciências Humanas da Unesp em Bauru. As informações com a repórter Leire Bevilacqua. O simpósio promove debates sobre a inclusão de pessoas com deficiência visual e auditiva e também recursos como a audiodescrição e a legendagem. Sobre esse assunto, eu converso com a organizadora do evento, a professora Lucinéia Villela. Lucinéia, quais são as atividades que vão ser ofertadas em todos esses dias de evento? O evento foca em palestras e em workshops que sejam focados em acessibilidade audiovisual. Então, nós vamos ter workshop de startup como um meio de empresariado na área de acessibilidade para pessoas com deficiência visual. Vamos ter outro workshop de audiodescrição. Esses dois palestrantes, um é de Curitiba e o outro é de Porto Alegre. E vamos ter também mesa redonda sobre pessoas que são empresários e têm produtoras de acessibilidade na área cultural. Seja em TV, seja em cinema, em teatro. Então, a gente tem esse enfoque. E quem pode participar dessas atividades? É aberto para a comunidade em geral, público interno, estudantes, professores, quem trabalha com a área de educação especial ou mesmo das entidades que atendem a pessoa com deficiência e também com quem trabalha com artes e cultura em toda a região. Como que é possível se inscrever para essas atividades? Todas as atividades estão sendo no auditório da Fundeb, aqui na Unesp. Então, a pessoa, assim que chegar, ela pode se apresentar para os monitores e fazer a inscrição na hora, caso ela queira certificado. Caso contrário, é aberto ao público em geral. Tem algum custo? Tem, para as inscrições com certificado, R$ 40,00. E para quem só quer assistir, é gratuito. Muito obrigada, Lucinéia, pelas informações. E se você quiser outros detalhes sobre o evento, é só acessar a página deles na internet. Leire Bevilacqua para a Unesp Notícias. Ainda na Unesp, o LabSol, o laboratório de design solidário, está com uma exposição aberta. O laboratório é um projeto de extensão que trabalha com comunidades e grupos que têm o artesanato como fonte de renda. Um dos projetos é a parceria com a escola de samba Coroa Imperial, que junta alunos da universidade, moradores do núcleo Geisel, aqui em Bauru, para pensar e produzir o carnaval da escola. O resultado desse trabalho pode ser visto na exposição Work in Progress. O brilho das pedrarias e dos tecidos, a exuberância das cores, das plumas e dos acessórios indicam. Enquanto muitos estão se preparando para o Natal, já tem gente em ritmo de carnaval. Fantasias de baianas, mestre sala e porta-bandeiras e dialas fazem parte da exposição Work in Progress, organizada pelo LabSol. A exposição tem peças utilizadas no carnaval deste ano e trabalhos que já estão na linha de produção para o ano que vem. Também estão expostos os desenhos que foram preparados para o enredo da escola. A exposição pode ser vista até o dia 19 de novembro, na sala Aquário, no Mundo Perdido, no campus da Unesp, em Bauru. E olha só, para quem gosta e acompanha o carnaval bauruense, neste sábado a Coroa Imperial vai promover o concurso para escolher a rainha da escola. Um alinhamento de instabilidade vem se deslocando pelo estado de São Paulo na tarde de hoje e provocando chuva forte em várias regiões. Bauru já sentiu os efeitos dessa massa de chuvas. Agora as chuvas se concentram no oeste, principalmente no centro do estado. Essa frente de instabilidade caminha para o leste. Para esta quarta-feira, a tendência de pancadas no período da tarde se mantém. Bauru deve receber mais chuva intensa até o fim do dia. Agora a umidade do ar é de 71%. A velocidade dos ventos é de cerca de 20 km por hora. Hoje a temperatura variou dos 19 aos 33 graus. Amanhã a mínima prevista é de 20 e a máxima é de 31 graus. No próximo bloco o assunto é prevenção ao câncer de próstata. A campanha Novembro Azul quer chamar a atenção dos homens para a importância do diagnóstico precoce. Vamos conversar com o urologista Aparecido Agostinho. O intervalo é bem rápido, voltamos já já. Assim como outubro é dedicado à prevenção ao câncer de mama para as mulheres, novembro é o mês de alerta para os homens. Estamos em plena campanha Novembro Azul, que chama a atenção para o diagnóstico precoce do câncer de próstata. Para falar sobre os cuidados que os homens devem ter com a doença, recebemos o médico urologista Aparecido Agostinho. Doutor Aparecido, muito obrigada por sua presença aqui no Nespa Notícias. Doutor, a Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que homens, a partir de 50 anos, façam o exame de toque retal e também a dosagem de PSA. Mas seriam todos os homens? E o que é essa dosagem de PSA? Na prática não são todos os homens. Como o câncer de próstata é um câncer que se desenvolve muito lentamente, nós podemos tentar fixar essa idade numa faixa mais adequada, que seria entre os 50 anos e os 75 anos de idade. Indivíduos muito mais idosos do que 75 anos não haveria indicação de se fazer a prevenção ou o diagnóstico precoce. Por outro lado, pessoas que têm histórico familiar de câncer de próstata deveriam começar um pouquinho mais cedo, deveriam começar com 45 anos de idade. A hereditariedade é o fator mais determinante de um câncer de próstata? Exatamente. Esse é o fator mais importante. Se um parente de primeiro grau teve câncer de próstata, aumenta a chance de desenvolvimento em duas vezes. Se dois parentes tiverem, aumenta em quase cinco vezes a chance de um indivíduo desenvolver câncer de próstata. Então, você tem um caso na família, tem que começar aos 45 anos? 45. Com o exame de toque e o PSA? O que que identifica o PSA? O PSA é um nome em inglês, Prostatic Specific Antigen, que é uma proteína que só a próstata produz. Tanto a próstata sadia quanto a próstata doente com câncer. E a gente sabe que quanto maior o valor desse PSA, maior a probabilidade do indivíduo ter câncer de próstata. Não quer dizer que se ele tem o PSA alto, ele tenha câncer. Mas a chance é maior. Ele é um complemento para o diagnóstico? Ele é um complemento. Ele, junto com o toque retal, ele aumenta a chance de a gente fazer o diagnóstico precoce. Isoladamente, ele não permite dizer se é câncer ou não. Mas ele dá um indício de que exista ou não a doença. E o que que fecha o diagnóstico, doutor? É a biópsia. Então, quando existe ou um PSA elevado fora daquele PSA que é o normal para a idade, ou existe uma alteração no toque retal, nós indicamos a biópsia prostática e aí confirma-se ou exclui-se a doença. O aumento da próstata, esse aumento pode indicar a presença de um câncer? Na prática, quase todo homem, depois dos 45, 50 anos, tem um aumento de próstata. Esse aumento, ele pode ser tanto benigno quanto maligno. A diferença é que o câncer, numa fase inicial, ele não traz nenhum sintoma. Ele só apresenta sintomas quando ele está muito avançado. Então, essa é a grande questão no caso do câncer de próstata e é por isso que nós insistimos que o diagnóstico precoce é o que funciona melhor até por conta dessa ausência de sintomas numa fase inicial. E quais seriam esses sintomas? Como eu disse, no início não dá sintoma nenhum. E numa fase avançada, o indivíduo pode ter dores ósseas, quando o tumor já se alastrou. Ele pode urinar sangue e ele pode ter dificuldade para urinar. Então, esse é um sintoma que pode aparecer porque o tumor comprime a uretra. E essa compressão faz com que haja dificuldade para urinar. Em relação ao tratamento, doutor Agostinho, o que existe hoje de moderno em relação ao tratamento de câncer de próstata? Olha, existe um aspecto que é moderno e que ainda no Brasil não está muito difundido, que é a questão de apenas acompanhar o câncer de próstata. Então, dependendo da biópsia e do grau de agressividade da doença, nós não tratamos, nós não fazemos radioterapia, não fazemos cirurgia, nós apenas acompanhamos a evolução da doença. Então, isso é moderno e tem ganho cada vez mais aceitação fora do Brasil, principalmente nós estamos começando a fazer mais frequente no Brasil. Existe o tratamento por meio de cirurgia, hoje tem ganho a cirurgia robótica, a radioterapia conformacional e existem, mas ainda em caráter experimental, as vacinas. Nós temos, inclusive... As vacinas seriam para o tratamento? Para o tratamento, não é profilático. O que a gente está acostumado em relação às vacinas são de fazer uma prevenção da doença. No caso do câncer de próstata, há a vacina para tratamento. Essa é uma ideia muito antiga já em medicina, né? Está sendo vendida como uma coisa nova, mas a ideia em si é muito antiga. Se utiliza células malignas do próprio indivíduo e se faz uma vacina para o sistema imunológico se defender do tumor. Existem vários estudos, parece que é uma terapia promissora mesmo, mas ainda não está para valer no mercado ainda. Seria menos agressivo que uma radioterapia? É, de certa forma sim, porque o indivíduo vai desenvolver mecanismos de defesa próprios. Ele não depende de um meio externo, de um meio agressivo para se defender da doença. Essa seria a vantagem. E falando dessa campanha, novembro azul, é importante também eleitar os homens para que eles procurem o médico de uma forma geral, porque existe uma cultura de que o homem não gosta de ir para a consulta médica. Na prática isso é observado ou vem mudando essa postura? Isso vem mudando, mas sem dúvida o homem é muito mais resistente a procurar auxílio. Aquela situação do macho, do homem que é forte, isso não ocorre com o sexo feminino. Então a gente sabe que as mulheres se previnem muito mais frequentemente do que os homens. Mas o que eu tenho visto nos últimos dez anos é que essa mentalidade tem mudado. Hoje é muito mais frequente o homem procurar preventivamente um urologista ou um clínico geral do que a gente via há dez anos, com certeza. No caso do câncer de próstata, o diagnóstico precoce pode fazer toda a diferença. Existe um grau de letalidade da doença? Quando se faz numa fase bem inicial, a chance de cura é em torno de 90%. Bem alta, né? Bem alta. Um pouco mais avançada essa chance cai para 50%. E quando se faz o diagnóstico numa fase em que já há metástase, que o tumor se espalhou, virtualmente a chance de cura é de 0%. Então é uma diferença muito grande entre se tratar precocemente e se tratar numa fase mais avançada. Tá certo, doutor Agostinho. Muito obrigada por seus esclarecimentos. Eu que agradeço. O Nesp Notícias de hoje fica por aqui. A gente volta a se encontrar amanhã, às seis e meia da noite. Tchau. 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 Tchau.